Passei a vida em vão, em busca da unidade, pois onde reinam os múltiplos, jamais me senti à vontade. Mas a cada olhar que eu tinha, tudo se multiplicava, pedra, papel, tesoura, voz, sombra, palavra. Durante todo esse tempo, pensava sem traço de dúvida, que a natureza era una, inteira, compacta, lúcida. Mas a traição veio rápida, como um pássaro em pleno voo. Tudo se multiplicou em retalhos e cada um era um de novo. Agora que o tempo é escasso, eu me pergunto a cada dia, se a vida é multiplicada, quem curtou minha fatia.